Boa tarde. Mandar um salve aí para todas as mães desse país, né? E a minha também, que eu não tenho mais aqui fisicamente, mas ela não sai do meu pensamento. Todas as mães, né? Que são a base do mundo, né? Sem as mulheres, sem as mães, nada aconteceria, né? Então, um abraço a todas as mamães. Não sei, o cara ficar tirando de giro, demoradamente, passar, voltar, tá jogando um ovo nele, cara. Moleque xarope, viu? Como é que consegue ficar tirando de giro assim, hein, cara? Aí que eu fico pensando, né, meu? Será que o cara tá com tanto dinheiro assim para fazer isso com a moto, cara? Dá maior dó de ver o cara judiano comendo o fígado da moto desse jeito, hein? Das duas, uma, né? Ou foi o papai que deu, ou essa moto não é dele, né? Não é possível. O cara que comprou, faz o fato de comprar uma moto que não é barato. O camarada anda só de sandália havaiana, velho. Tá com tanto dinheiro assim para fazer isso, né? Não dá para entender coisas que eu não consigo entender, viu? Tem dois apressadinhos aí atrás, olha aí. Lá vai. Isso, acelera, amigo. Pega esse farol aí, que esse farol é bom. Então, pessoal, chegando em casa... É um parquinho que já faz até um mês que tá aqui nesse local. É, aqui é... Jardim Primavera... Grajaú... São Paulo... Os ônibus tão ali, ó. Então, pessoal, chegando em casa... Foi um dia, uma tarde maravilhosa. Fui com meus amigos... É... E das mães... Todo mundo comemorando esse dia... Tão... Feliz, né? Para quem tem... E triste um pouco para quem não tem... Mas, de certa forma... Tinha muita comida... E eu tô passando até mal de tanto que eu comi... Modo de dizer, né? Mas eu tô bem cheio, comi muito... Umas coisas lá que eu não sei nem o nome lá... Era de panceta... Tinha panceta... Tinha fraldinha... Canha... Todos os tipos de pescarna aí... Tem umas que eu nem sei o nome... Maravilhoso dia... Dia das mães... E agora eu tô indo para o mercado... Tô indo para casa... Desejo aí uma ótima noite... Um bom dia... Para todos... Fiquem com Deus... E até o próximo vídeo de Jubilão... Até o próximo vídeo de Jubilão... É o Jubilão... Bom Jubilão... Não tem que fazer... Não tem feito o vídeo não Jubilão... Mas, se Deus quiser... As coisas parecem que vão melhorar, né? Vou começar a fazer o vídeo... Tá bom? Eu vi um momento... Eu vou embora os tractores... É o Jubilão... O que te tem preparado... Jubilão... O que te tem preparado... Jubilão... Depois de tudo o que has currado... É o Jubilão... Agora resulta que o mercado... Jubilão... Se come tudo o que has ahorrado... Jubilão... Até deixá-te esperuchado... Que ganar de irte... E largarte... E largarte... Muy lejos... Donde se valore... E respeite a los viejos... Que todo sea fácil... Que nada se cobre... Que todos importen... E que nadie sobre... Ei, Jubilão... Que no te pillen despistado... Jubilão... Se lo van a tragar doblao... Ei, Jubilão... Canta conmigo ilusionao... Jubilão... Vive la vida corretao... Jubilão... E que te quiten lo bailao... Pero que hace... Que hace con la música... Poz esa que tiene comido el coco...